Salve, salve rapaziada! Bem-vindos aí ao nosso canal Domínio Rubro Negro, o canal que fala de tudo do universo Flamengo pra você, meu amigo e minha amiga. Olha aí, manhã de quinta-feira e a gente trazendo algumas notícias do mais querido do Brasil pra você. E olha lá, vamos lá, gente. Primeira coisa, eu quero fazer um convite pra vocês, né? Assistir esse vídeo até o final. É muito importante pra ajudar o nosso canal no crescimento. Então se você quiser ajudar, assiste até o final, cara. Não pula as propagandas não, vai embora, dá essa moral pra gente. Isso ajuda demais o nosso canal. Outra, se inscreve aqui nesse botão vermelho, mano. Nesse botãozinho vermelho aqui, ó, pra você poder dar uma moral pra gente. É só se inscrever e não paga nada, cara. Botãozinho vermelho aí, clicou, beleza. É vida que segue, só vai ajudar a gente. E outra, meu amigo, quando você clicar no botãozinho vermelho, aciona o sino, que é pra receber as notificações. Marca todas, pra receber todas as notificações, beleza. Isso aí. E olha, meu irmão, como diz o velho Tiringa, mete o dedo aí e arromba de like. É isso aí, gente. Então vamos às notícias do Mengão. É, meu amigo, pra quem pensava que tinha tudo acabado, vou avisar pra vocês que existe, sim, vida pós-JJ. Pois é, ontem o Flamengo se reapresentou para os treinos lá no Ninho do Urubu. E ó, sobre o comando de nada mais, nada menos do que o Maurício Souza, o técnico da base, Mauricinho, metendo bronca aí. Então tem algumas imagens do treino realizado ontem, né, cedidas aí pela Flá TV. E a gente vê o seguinte, o Flamengo é totalmente alheio a tudo que já aconteceu. É vida que segue, é bola que rola, é uma nova etapa. E os jogadores concentrados no trabalho novamente no projeto 2020, o projeto vencedor 2020. Antes de realizarem os treinos e irem a campo fazerem as atividades, os jogadores se reuniram rapidamente com o Marcos Braz. Marcos Braz não viajou ainda, né, nós estamos esperando alguém falar que vai viajar. Mas enfim, não viajou ainda e se reuniu, fez questão de estar nesse primeiro dia de retorno pós-campeonato carioca junto aos jogadores. E fez uma palestra lá, deu algumas palavras em relação à saída do JJ e ao segmento do trabalho. E eu vou falar mais pra vocês. Eu acredito, inclusive, que o Marcos Braz tenha até ouvido algumas das lideranças do Flamengo. Eu digo entre elas o Rafinha, o Felipe Luiz, o próprio Diego, o Diego Alves. Essas lideranças, sim, de Everton Ribeiro, que com certeza podem contribuir nessa decisão final aí do novo técnico do Flamengo. Então o Marcos Braz, junto com a rapaziada, deu algumas palavras, também não procurou se alongar muito. Resolveu rapidamente lá o que tinha que falar. E agora, meu amigo, é vida que segue bola pra frente. Então, treino realizado hoje pelo Maurício Souza, envolvendo muita parte física, a retomada da parte física dos jogadores, pra que, inclusive, quando o novo treinador chegar, o Flamengo já esteja voando, né? Sem tempo, sem perder tempo. O Flamengo é no fino trato ali na preparação física. E também foram realizadas algumas atividades técnicas em relação aí à batida de gol, a chutes ao gol, cobranças de falta. Algumas coisas foram feitas também na parte técnica, né? Então, muito legal aí o Maurício Souza dando continuidade, apesar de não ter tido a oportunidade de aprender um pouco com o JJ, porque o JJ isolou totalmente o campo, né? E não deixou que ninguém acompanhasse os trabalhos realizados. Mas, assim mesmo, o Maurício está lá dando continuidade nesse início de trabalho. E agora, meu amigo, é vida que segue, Mauricinho preparando a rapaziada pro novo treinador que tá chegando aí. Então, muito legal, principalmente a presença do Marcos Braz, dando aí uma palavra junto ao grupo e mostrando que o trabalho, ele vai ter continuidade e que eles estão todos aí juntos, empenhados nesse projeto de 2020, Flamengo vencedor. Muito bacana e é isso aí, meu irmão. Vida que segue. Toca a outra aí. Meu amigo, o Flamengo também não pode esperar muito pra poder decidir essa situação do técnico, tá? Eu acredito que era até sexta-feira o que eu tava esperando, mas devido a algumas, vamos dizer assim, algumas informações vindo da Europa, términos de campeonatos e tudo mais, deixam a entender que o Flamengo deve definir isso aí até o final de semana. Acredito que a diretoria deva viajar o mais breve possível pra poder resolver de vez essa situação. Nós devemos ter um técnico o mais rápido possível, por quê? Porque já inicia logo, logo o Campeonato Brasileiro, meu amigo. E olha, já foram definidas as dez primeiras rodadas aí do Flamengo, nós vamos colocar pra vocês aqui. E o primeiro confronto do Rubro Negro é contra quem? As Galinhas de Minas. Pois é, um confronto aí muito esperado. É o técnico Sampaoli, que foi muito falado pra assumir aí o time do Flamengo. Vai continuar lá no Atlético, o Flamengo não vai se meter lá com os caras. Ele vai continuar e ele quer mostrar serviço. E o primeiro jogo é justamente contra eles aqui no Maracanã. Maracanã, jogo que vai ser inclusive transmitido pela Platinada, pela Sport TV e pelo Premier, né? Pra aí, tá vendo? Quem é que diz que os caras... Ah, os caras passam de graça. Passa de graça é o escambau, meu irmão. Vai passar no Premier. E porque é o primeiro jogo e é o campeão de tudo que vai jogar. Por isso que os caras botaram em toda grade deles aí o jogo do Flamengo, né? Enfim, então o primeiro confronto contra o Atlético, já nesse Maracanã, dia 9, estreia. E eu espero que o Flamengo já esteja preparado. Por isso que nós não temos muito tempo pra esperar um técnico. Eu espero que, inclusive, o Marcos Braz e o Bruno Spindle já resolvam logo isso, o mais rápido possível. Pra poder já começar os trabalhos táticos e técnicos, tá? Precisamos botar esse time na linha o mais rápido possível. Então, a gente tem aqui a primeira rodada contra o Atlético Mineiro. O segundo, a segunda rodada já é contra o Atlético Goianiense. Jogo fora, é jogo da Premier, né? De graça pela platinada, né? Vamos lá, a terceira rodada, Curitiba fora também. Flamengo joga contra o Coxa fora. Deixa eu passar aqui os demais jogos pra vocês. Nossa, mas é muita coisa que botaram aqui pra me atrapalhar, né? Aí nós temos aqui na quarta rodada, Flamengo e Grêmio já aqui no Maracanã. Mais um jogo aí da Premier. A quinta rodada, Flamengo e Botafogo. É o primeiro clássico do Campeonato Brasileiro. Flamengo enfrentando o Botafogo, o mando de campo do Flamengo no Maracanã. Tá? Sexta rodada, Santos e Flamengo. Aí sim, nós vamos lá pra fora. É Vila Belmiro. Jogo transmitido pela Platinada em canal aberto. Sétima rodada, Flamengo e Bahia. Ou melhor, Bahia e Flamengo. Flamengo viajando pra Santos e depois indo pra Bahia, né? Pra poder enfrentar o Bahia. Na oitava rodada, Flamengo e Fortaleza aqui no Maracanã. A oitava rodada, eu falei, oitava rodada, Flamengo e Fortaleza. Nona rodada, Fluminense e Flamengo. No segundo clássico, aqui também no Maracanã. Jogo também transmitido pela Platinada em canal aberto. E a décima rodada, Ceará e Flamengo. Flamengo jogando fora. Detalhe dos jogos entre... Da sétima rodada, Bahia. E também o Ceará. Bahia e Ceará são jogos que vão ser passados pela Turner, né? Na Turner aí, terá acesso aos jogos do Bahia e do Ceará. Então, Flamengo aí com as dez rodadas iniciais. Não podemos perder tempo. Já tá aí o Campeonato Brasileiro batendo a porta. E daqui a pouco, meu amigo, daqui a pouco tem Libertadores, hein? Bota aí, ó. Libertadores na tela. Então, vamos ficar atentos. Porque nós não temos muito tempo a perder. Tá tudo chegando em cima da hora aí. Valeu? Vamos que vamos. A outra notícia. E uma notícia que caiu ontem à tarde como uma bomba, né? Uma bomba não, mas saiu... Foi muito repercutida. Foi em relação ao oferecimento por parte dos empresários, dos jogadores, os jogadores do Santos, o Sanches e o Marinho, né? O Sanches e o Marinho foram literalmente oferecidos pelo Santos, né? Melhor não pelo Santos, vamos ser sinceros. Oferecidos pelos empresários deles. Por quê? Os jogadores lá do Santos estão sem receber seus salários há três meses, mano. Três meses. E olha que o salário já havia sido cortado em 70%. É, meu amigo, não é 30% não. Foram cortados em até 70%. Então, o Santos tá aí afogado em dívidas, não sabe mais o que fazer e ainda ficava anunciando o possível em jogadores, né? Mas, enfim, o que que acontece? Essa situação acabou gerando uma revolta entre os jogadores e os salários atrasados também implicaram com que os jogadores começassem a procurar novos horizontes, novas oportunidades. E o Flamengo, meu amigo, ah, meu amigo, o Flamengo não é nada mais, nada menos do que uma Ferrari que todo mundo quer dirigir um dia. É ou não é? Pois é. Então, como é que caiu essa notícia para a diretoria do Flamengo? Vamos lá. Jogadores, a diretoria, né, nada sabe. Foram apenas especulados aí. A princípio parece que não chegou nada, né? A princípio parece que não chegou nada. Apesar da notícia ser do Danilo Lavieri, do UOL, parece que a diretoria não recebeu nada. Mas qual é o pensamento dessa diretoria? Não é fazer nenhum tipo de contratação, tá? Se o Flamengo conseguir aliviar parte da Folha e dispensar alguns jogadores e ver algum jogador de graça, aí é uma outra situação. Mas se o jogador tiver que ter alguma participação, tiver que pagar alguma coisa, o Flamengo tá fora, pelo menos nesse primeiro momento. O Flamengo tá muito correto no que se refere às finanças do clube. Então, é bem importante a gente destacar que o Flamengo não fez nenhuma contratação até o momento. Está aí preservando os salários que vêm aí, os seus compromissos, que é o importante aí na cabeça dessa diretoria. Então, se por um acaso, os jogadores que estão sendo teoricamente oferecidos chegassem para o Flamengo, de graça, é uma situação a ser pensada, porque envolveria apenas salários. E a gente contaria aí com algumas dispensas, tipo, nós estamos aí liberando o Dantas, estamos liberando aí o Berrio, tem aí possível saída do Pires da Morta, tem aí possíveis saídas aí dos meninos que já foram. Então, isso aí daria um certo alívio na Folha e aí o Flamengo poderia arcar com alguns salários equilibrados. Lembrar que o Sanches, né? O Sanches já é um jogador que já tem uma certa idade, vindo de graça, apesar de não ter tido nenhuma contusão na sua carreira. Um jogador que foi muito participativo e que é um jogador que realmente domina muito o meio campo ali do Santos. Seria uma grande interessante, apesar da idade, se vier de graça. E o Marinho, cara? O Marinho, nós temos aí três ou quatro jogadores que têm as mesmas características, eu não acredito que aí seria interessante. Lembrar que o Marinho rejeitou o Flamengo alguns anos atrás e às vezes as coisas ficam atrás da orelha da diretoria. Então, em relação a isso, eu deixo claro para vocês que o empresário está oferecendo, não é o Santos, é o empresário que está oferecendo devido aos salários que não estão em dia. E aí os jogadores começam a procurar novos rumos. Até então, a diretoria do Flamengo estaria aí, é isso, e espera mesmo acertar com o seu treinador. Beleza? Então vamos lá, galera, mais uma notícia. Meu amigo, e vamos passar rapidamente pela parte olímpica do Flamengo. Muito importante, né? Tão importante como os demais esportes aí. Vamos falar da ginástica artística do Flamengo. É, há algum tempo atrás a gente chegou a anunciar aqui em primeira mão o retorno de nada mais, nada menos do que a rainha, né? A rainha da ginástica lá do Flamengo, Daniela Hipólito. Pela sua terceira vez voltando ao Flamengo. É, a veterana de cinco Olimpíadas não descarta, meu amigo, a possibilidade de uma sexta Olimpíada. Então, com 35 anos, Dani vem esbanjando muita vitalidade nos treinos. Ela tinha retornado antes já da pandemia, do problema, né? E já vinha apresentando aí a grande qualidade técnica dela. Então, Dani de volta e junta, se junta, né? A nada mais, nada menos que algumas crias aí, como a Jade, como a Lohane, como a Rebeca, a Isabelle. É, todo mundo, todas as meninas aí da ginástica. A Flavinha, que agora também é atleta do Flamengo. Então, se junta com as meninas pra formar um grande time vencedor do Flamengo. E que representa, normalmente, aí o Brasil nas Olimpíadas. Dani, com 35 anos, parece uma menina de 15. Vem, voltou com tudo. E eu acredito que ela não só almeja uma nova Olimpíada, como também representar muito bem o Flamengo nos campeonatos que vão ter de ginástica. E outra, né, meu amigo? Vamos deixar aí uma porta aberta, porque a Dani, ela faz parte da história do clube. E eu vou te dizer uma coisa, eu não descartaria nem um pouquinho a possibilidade de ela ser aí, de repente, mais à frente, uma das pessoas que cuidariam da ginástica do Flamengo, do esporte lá, da ginástica artística do Flamengo. Tem muita bagagem, é uma excelente profissional e atleta, e eu torço muito por ela. Dani, muito legal você ter voltado, muito bem-vinda aí, Dani. É isso, gente. Então, qualquer hora dessa aí, a gente volta com mais notícias do Flamengo, tá? A gente continua nesse marasmo aí. Quem quiser ajudar a gente, entra nas redes sociais lá, hashtag Libera o Max, lá do Fluminense. Vai lá, que os caras estão bloqueando e a gente está aguardando aí para poder voltar as nossas lives. Isso está incomodando um pouco a gente. Mas, enquanto isso, se você não puder, meu amigo, seja membro, deixe superchat, ajude o nosso canal, a gente conta demais com o apoio de vocês. Valeu? Gente, muito obrigado aí. Galera do chat aí, um abraço só pra vocês aí. Muito obrigado aí pra todos vocês. Valeu!